A linha musical do festival é a música do Rio Grande do Sul em suas diversas formas, ressaltando os valores culturais da nossa terra e do nosso povo Dando início a este importante espetáculo, convidamos os jurados que serão os incumbidos da apreciação e julgamento A comissão será composta por seis pessoas de reconhecida idoneidade e qualificação técnica com notório conhecimento musical e cultural de nosso Rio Grande do Sul Chamamos assim então o primeiro jurado, o senhor Sérgio Mazoneto formado em música pela Universidade de Passo Fundo pós-graduado pela Faculdade de São Luís de Jaboticabal, São Paulo professora de música, violão, acordeão, teclado e técnica vocal é professor municipal do projeto Mais Educação e também é componente dos corais Aúli, Unicanto e Catedral Muito boa noite, professor, se assim me permite lhe chamar Sérgio Mazoneto para o aplauso de todos Convidamos para a mesa dos jurados o senhor Flávio Virch Professor, musicista nato com a arte multiplicada no piano, gaita e violão participou como jurado em diferentes festivais locais e regionais participou como músico convidado no CD do grupo Rodeio da Querência para compor a mesa, senhor Flávio Enquanto o professor Flávio aparece esse mar de gente chamamos o terceiro jurado o senhor Irineu Ernest, o nosso Zé Campeiro Patrono deste do 27º Acampamento Fagato Também músico, tradicionalista, acordeonista e cantor fundador do CTG Rodeio da Querência participou em vários cursos de danças gaúchas tocando muitos e muitos anos para a Invernada um dos fundadores e patrocinadores e participante, perdão, do grupo musical Rodeio da Querência e Estampa Gaúcha para o nosso carinho, nossa salve de palma Irineu Ernest e o Zé Campeiro Convidamos o senhor Jurandir Pilar Popular Chico funcionário público estadual apreciador da cultura musical tendo valorosa participação como jurado em diferentes festivais em especial na região celeiro e ainda músico instrumentista de grupo musical por gentileza, fazendo parte da mesa dos jurados Popular Chico é com muito carinho que convido o músico Valdir Pio Mezan música de raiz música de essência músico nato artista de voz vocalista de bandas como Reflexo Som, Apocalipse, Banda 1 Estampa Gaúcha teve participação com um combinado especial no CD do grupo Rodeio da Querência participou também como cantor em diversos festivais o músico de Fidelique Westphalen para a palma de todos Valdir Pio Mezan compositor de músicas tradicionalistas sendo a mais conhecida Lida de Costeiro gravada por Jorge Guedes e pelo grupo Serranos convidamos o senhor Luiz Alberto Sima natural de Vicente Dutra é formado em Química e Direito atualmente atua na Advocacia aqui em Frederico Westphalen desde já agradecemos com muito carinho a valorosa presença dos senhores jurados passamos de agora em diante ao início do terceiro canto do Barril da Canção Gaúcha aos grandes shows dessa noite que traz da reverência dada pelo nome Barril da Canção Gaúcha o nosso Barril a riqueza do nosso Pampa da nossa terra do nosso povo e da nossa gente cantando em verso e prosa nas vozes que goam e continuarão e quando de diferentes cantos do nosso Rio Grande Amado temos Frederico Westphalen como palco do talento e quando nas múltiplas vozes que hoje nos brindarão com a presença grande Cláudio Vildes seja bem-vindo em nome da Secretaria Municipal da Educação e Cultura em nome da Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen em nome da Associação Parropilha Federiquense em nome do Complexo de Rádios Luz e Alegria em nome também do Jornal Foto S que são os patrocinadores do terceiro canto do Barril da Canção Gaúcha agradecemos a FWDV que faz a transmissão pelas ondas dá pra sim se dizer do Lamborghini da internet a nossa rede mundial de comunicação